E aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Deus abençoe a todos vocês, tá certo? Vocês, a família E agradecendo mais uma vez, sempre que eu agradeço Porque quando a gente agradece aos amigos, a gente é de coração, beleza? Muito obrigado por estar no canal, muito obrigado por estar dando like, estar assistindo os vídeos Se possível, assista pelo menos aí uns 5 minutos, 3 minutos, tá certo? Para o canal contar como o vídeo foi visto Você abre e volta, aí aquele vídeo fica para trás, às vezes ele é um vídeo importante E aí o canal não entrega, tá certo? A plataforma, a YouTube não entrega para outras pessoas, beleza? O vídeo fica lá parado, certo? Então faça o favor de pelo menos assistir aí o vídeo de 8 minutos e 3 Uns 3 minutos, tá certo? 3 minutos não custa dar uma olhadinha Talvez até você se interesse em alguma coisa que vai servir para você E o vídeo que a gente faz aqui é sempre que é em alguma coisa boa, né? Sempre tem coisa boa, eu não faço nada para estar brincando E estar só coisa boa, tá certo? Porque eu aprendi e estou passando Então, muito obrigado, que Deus abençoe Se inscreva, compartilha, comenta e estamos aí, tá certo? Estamos aí Ó, um amigo, novamente, sempre tem muita gente que me procura Me procuraram sobre deslocamento, joystick Essas coisas, como você se portar aí para andar, para se locomover, tá certo? Se é com os pés, se não, se é colocar a mão aqui, tá certo? E eu sempre falei e já fiz alguns vídeos aí Falando sobre isso É, nunca solte, tá certo? Nunca solte o joystick, tá? Para andar, para trabalhar, principalmente em lugares acidentados Nem tira o pé daqui, tá certo? Eu estou até sem bota É porque quando eu estou aqui, está tranquilo, né? É só tomando material Quando eu estou em um lugar que é acidentado Que eu vejo que eu posso precisar descer a qualquer momento da máquina Eu trabalho de bota Ela pode sujar aqui, depois eu limpo, não tem problema Porque 90% dos operadores trabalham sem bota, tá certo? Isso aí é, todo mundo sabe Trabalha sem bota Quando o cara vir trabalhar com bota é porque é a exigência de uma empresa Vai levar posições Aí o cara trabalha amanhã façado, né? Porque é ruim demais Você trabalha o dia todo em calçado É ruim, não é bom não E você descalça aqui, alivia um pouco, né? Quando eu estou em um lugar assim, tranquilo, aí eu fico Quando é lugar acidentado Independente de empresa ou não Eu sei que está de perigo, eu vou lá em calça Mas continuando aqui, mais rápido, tá certo? Nunca tire, tá? Ó, um minutinho que você tirar daqui Colocou a mão aqui Para colocar aqui novamente Você pode acontecer um acidente, não dá tempo Não dá tempo que você sair do abismo, né? Não dá tempo que você escorar a máquina Que você está com a mão aqui Daqui que você chega aqui Não dá tempo que você escorar Baixar a lança e escorar, tá? Chegar assim, baixar rápido e escorar Porque você vai sair daqui para aqui Por exemplo, a máquina vai cair aqui, certo? Eu estou aqui andando aqui A máquina vai cair Daqui que eu faço aqui assim A máquina já tombou Então se eu estiver com a mão aqui No joystick Eu vou virar Eu vou baixar Tá certo? Então vai levar Vai ser 90% de chances De chances Para você sair De um perigo De um acidente grave Com você Ou com alguém que esteja do seu lado Tá certo? Trabalhando até com um ajudante Com uma pessoa Ou com outro amigo Com outra máquina Pode cair por cima da outra máquina E você não pode soltar os controles da máquina Tá certo? Nunca solta os controles Da máquina Da escavadeira Joystick Nenhum dos dois, tá? Joystick E as alavancas Tirando a mão Para colocar a mão Nas alavancas Tá certo? Dos pedais Esqueça isso aqui Está trabalhando Esqueça isso aqui Vai rodar Para algum lugar Está cansado Beleza Não tem problema Você fazer isso Para frente Para trás Não tem perigo Mas está trabalhando Está no lugar acidentado Está ruim Não solta aqui Não solta Isso aqui pode causar um acidente Eu quase que Acontece um acidente Com muitos graves Porque eu estava Eu estava com a mão no joystick Se eu estivesse andando em cima Eu estava fazendo uma vala Certo? Estava fazendo uma vala Muitos anos atrás Assim que eu comecei Fazendo uma vala E eu tinha o costume de fazer sempre Estava trabalhando sempre Com as mãos E os pés ali Estava fazendo a vala O que aconteceu? A vala Eu estava com a máquina Desse jeito aqui Vamos virar aqui Para cá Estava com a máquina assim E bem vizinho A vala aqui A vala aqui A vala E eu trabalhando aqui em cima Beirando a vala aqui Um negócio de um metro Mais ou menos Meio metro Quando eu vi Como era a detonação Essas valas Era a vala em cima De Ela era pedra E barra Ao mesmo tempo E muita coisa Deu a detonação E ficou fofo lá Ficou aquilo Saturado Quando eu passei a máquina Acho que eu passando Ela quebrou A minha sorte Foi que eu estava Com as mãos no joystick E os pés aqui Quando ela caiu aqui Que a parte de baixo Da esteira caiu Ficou só a parte de trás Porque estava mais para lá A parte todinha da esteira Todinha caiu A minha sorte foi essa Eu também não estava do lado Também tive essa sorte Aí o que é que eu fiz? Levantei aqui Ela estava com a mão aqui Ela caiu O cara visou lá Caiu aí Quebrou Beleza Aí o que é que eu fiz? Eu não soltei aqui Para andar O que é que eu fiz? Fiz isso Andei com a esteira só Aí o que é que você faz Para andar com a esteira só? Você aperta um E gira aqui Do lado esquerdo Girei para a direita No caso lá Não sei qual foi o lado Não lembro mais Mas vamos ver que eu saí Para a direita E girei para cá E saí Saí do abismo Ficou para lá O abismo lá para trás Ficou para lá Quando eu saí Que virou Ficou para lá O abismo Né? Que já tinha passado Já estava no canto Mais duro Eu coloquei mais na frente Um pouco Saí Aí aqui Já tinha saído aqui Virei a máquina aqui E saí Certo? Virei aqui e saí Certo? E tem até aquelas manobras Que eu ensinei aqui Né? Dos pés Para vocês Nos pés Então você só vai procurar Que vocês vão achar Pronto Acabou Os pés Saí do perigo Se eu estivesse de lado Talvez eu tenha caído Claro Mas como eu estava Limpando aqui Caiu Como eu estava forçando aqui E caiu Isso pode acontecer Com qualquer um Tá certo? Não tinha como Nem como eu ficar ali Eu estava paralelo a vala Não tinha nem como eu ficar Como eu ensino a vocês Meio que de lado Porque eu tinha que fazer a limpeza E tinha que estar alinhado Com a vala Entendeu? Aí foi o jeito Aí aconteceu isso daí Então o que é que eu falo? Prestem atenção Tá certo? Prestem atenção Que isso daí é importante demais Nunca soque Tá? Vai andar Com os pés Vai subir Vai descer O que você fizer Os pés E controle da máquina Você tem que ter o controle da máquina Certo? Beleza? Deixa eu passar outra coisa aqui É... Para vocês entenderem Quando eu aprendi isso Uma escavadeira É... A gente passou nenhum curso Tá certo? Eu passei um curso Não esse curso Que a gente faz aí De certificado Um curso Feito pela Pela empresa Pela empresa da máquina Não vou falar a máquina aqui Tá? A vendedora É... Um engenheiro falou pra mim O seguinte É... Uma escavadeira É como se fosse uma armadura Você veste a armadura Tá certo? Você veste aquela Aquela armadura Então quando você veste É uma armadura De um braço só Mas você veste As alavancas aqui E os pedais É pra andar E você controla o braço Certo? Qualquer coisa Você já baixa aqui Né? Já ajeita Já baixa Já empurra Já... Você controla a máquina O controle da máquina É a lança E pra andar É as alavancas É os pedais É os seus pés Tá certo? É os seus pés Então nunca solte Nunca deixe Suas mãos Seus pés Amarrados Nem seu braço Certo? Apesar de só ter um braço Mas esse um braço É o que vai lhe salvar De você cair E bater com a cara no chão Por exemplo Se você amarra Seus dois braços Você não tem Você pode Dar um empurrão aqui Você cai lá e Certo? Mas se você tiver um braço Você vai lá e bota a mão Né? Você já segura Certo? Né? Assim Então Mas se você não tiver nenhum Se você não tiver controle Daquele braço Se tiver com a mão Com a mão aqui Ó No joystick Ou seja Com a mão Nas alavancas de pedais Você perdeu ali Perdeu Perdeu O O movimento Perdeu o braço Certo? Então nunca perca o braço Segure sempre o braço Tá certo? Sempre com o braço em controle Braço Não só Daqui pra aqui Pra mexer no braço Tá? Sem mexer no braço Beleza? Sempre tenha com o controle Dos pés E principalmente do braço Se é um braço que você tem Beleza? Então fiquem com Deus Prestem atenção No que eu estou falando Que isso tudo aí Vai servir um dia pra vocês Com certeza vai servir Tá? Espero que não aconteça acidente Mas Por um pouco Ou por muito Você vai ver que vai servir Tá certo? Por alguma Decida de uma barranca Você recolocar o braço lá Pode ser com a escavadeira Sem colocar o braço lá Muito difícil, né? Certo? Então um abraço pra vocês aí E fiquem com Deus Tá certo? Prestem atenção no que eu estou passando Então um abraço Fiquem com Deus aí Que Deus abençoe você E a família de vocês aí Tchau 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 Tchau